Fala meu povo do canal, chegando com mais um vídeo para vocês, vamos saindo aqui do posto Cherokee, desabastecimento aqui, e agora eu vou passar no meio, entre esse ônibus aqui e esse carro, porque eu não vou voltar de ré na rampa não, eu vou ter que passar por aqui. Esse ônibus está quebrado aí, bora lá pessoal, vamos parar logo ali embaixo, no outro posto Rede HG, no Planalto, vamos parar ali no Planalto para almoçar. Chegando aí com mais um vídeo pessoal, 11 horas 55 minutos, hoje dia 18 de maio de 2021, vamos acelerar o carrão, vamos parar ali no Cherokee, no Cherokee não, no Planalto para almoçar. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Reduz a velocidade, curva em S próximo 1 km Governador Valadares 11, Caratinga 127, Belo Horizonte 315 km Governador Valadares 11, Caratinga 123, Paradares 11, Caratinga2020-11, Caratinga Vamos lá. Vamos lá. E patinga 106 quilômetros, pessoal. E patinga 106. E patinga 106 quilômetros. E patinga 106 quilômetros. BR-259, Santo Antônio do Pontal e Goiães. Esse retorno, próxima saída aqui à direita. Perímetro urbano de Governador Valadares, pessoal. Vamos saindo aqui para a direita, que a gente vai cruzar a esquerda aqui. Vai entrar no posto Planalto. Vai entrar no posto Planalto. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. É isso aí pessoal, depois a gente continua o vídeo e a viajada também. Até aqui fica mais fácil, não precisa dar ré depois. Não é para mim isso aí, eu saio embora. Valeu, obrigado. É isso aí meu povo. Vamos saindo aqui do posto. Rede HG Planalto 2. Vamos tocar mais um pouco aí né. Vamos acelerar mais um pouco o carrão e vamos que vamos. Tchau. 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 Bairro Jardim do Turbo e retorno Para as direitas, Rio de Janeiro Siga em frente Antes do viaduto a gente vai sair para as direitas Rio de Janeiro Deixando a 116 no retrovisor Vamos acessando a PR381 Esse caminhãozinho está aí na frente Ele parou para me passar Mas a primeira carreta não parou Aí ele passou A segunda carreta parou para me passar É roxa aquela cor lá Nem sei que cor que é aquela carreta Periquito 50 Em Patinga 102 Belo Horizonte 314 quilômetros É roxa É roxa É roxa É roxa É roxa É roxa Belo Oriente Coanhães e retorno Pessoal Logo ali a frente Início de pista dupla Um pedacinho de pista dupla aqui Né Um pedaço de pista dupla 14 horas 30 minutos 18 de abril Ah que abriu nada 18 de maio 18 de maio de 2022 É que eu ia falar que abriu a pista dupla Acabei falando 18 de abril É para acabar né KM228 BR381 Um pedaço de pista dupla Daqui a pouquinho a gente volta com pista simples novamente Logo ali na frente Ipatinga 22, Coronel Fabriciano 35, João Molevade 123 km Termino de pista dupla a 200 metros Pista simples novamente, meu povo Atenção, trânsito de veículos longos SP KM 230 Santana do Paraíso 26, Coronel Fabriciano 38 e Pabá 32 42, ai não lembro mais He hei E aí 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 14 horas 53 minutos pessoal 14h53 KM 250 Retorno em bairro Caravelas Saída aqui para a direita Se eu não estiver enganado aqui é Santana do Paraíso E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. 15 horas, pessoal. É, já são 15 horas. Passando por Ipatinga. Temperatura Ipatinga 25 graus. Bairro Jardim Panorama, acesso a 500 metros. Passando por Ipatinga 25 graus. Passando por Ipatinga 25 graus. Coronel Fabriciano, Belo Horizonte, siga em frente. Caratinga e Iapui, Rio de Janeiro. Próxima saída aqui, as direitas. Segunda saída as direitas, aliás. Passando por Ipatinga 25 graus. Passando por Ipatinga 25 graus. Passando por Ipincha 25 graus. Música KM254 Viaduto sobre Avenida Brasil Toda cidade tem Avenida Brasil, né pessoal? Tem que ser uma avenidinha pequena, mas tem que ter Avenida Brasil E Patinga, passando pelo Vale do Aço E aí 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 Passar essas caçambeiras tudo antes de sair na pista simples lá Eu tô na roça E aí 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 Timóteo 18, Nova Era 72 João Molevado 97, Belo Horizonte 208 quilômetros João Molevado 97, Belo Horizonte 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 Vamos lá. Caminhões e ônibus, pesagem obrigatória. Mas eu acho que essa balança parece que está fechada, eu não lembro. Vamos ver? Eu não lembro se eu pesei da outra vez que eu passei aqui. Tá, tá pesan. Vamos lá. 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 Vamos lá.